Música E aí gente, tudo bem com vocês? Espera aí, deixa eu te assistir que eu não vou conseguir falar E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, já chegou a época de carnaval! Então, eu fiquei pensando, será que o pessoal já decidiu, já elaborou a sua fantasia Pra você pular o carnaval numa festa, num baile, sabe lá pra onde você vai? Aí eu falei, hum, talvez não, então eu acho que eu vou dar uma dica pra eles E eu vim contar pra vocês, ou relembrar vocês, que aqui no canal tem 5 maquiagens top pra vocês Se inspirarem nesse carnaval, se vocês fazem ideia E a nossa primeira maquiagem é essa aqui É uma caveira Que a Ingrid, a nossa top dos falsetes fez Temos uma bruxa horripilante Temos também um zumbi Temos também um leão E temos a nossa diva Mirim que se vestiu de Arlequina Então, se você quiser ver algum desses vídeos, basta você clicar em cima dele que você vai ser direcionado direto para o vídeo Aí, se você quiser se inspirar nessas maquiagens e fizer, poste a foto no Instagram e marque para eu ver como ficou, ok? É isso aí então pessoal, bom carnaval pra vocês Fique com Deus, se inscreve no canal Abraço pra todos e tchau!